Mais de um mês de espera e finalmente o sorriso de gratidão. Apesar da pouca idade, esses alunos já sabem o que fazer com as novas apostilas. Vou ter que ficar junto com meu irmão, fazendo tarefa lá no quarto, fazendo um monte de coisa. E ele que vai ter que me ajudar. Vai ser mais fácil que o caderno. Eu vou gostar de pintar e desenhar. A apostila é bem colorida, chamativa, coisas que vai mesmo de encontro ao que a gente quer proporcionar para eles. A distribuição está sendo realizada por partes. Hoje foi a vez de 20 escolas da educação infantil receberem cerca de mil apostilas. Aproximadamente 8 mil apostilas já foram entregues às 67 escolas do ensino infantil. A próxima etapa, que deve acontecer na semana que vem, é a distribuição do material didático a cerca de 35 mil estudantes. Um ensino fundamental. De acordo com o diretor do Departamento de Educação e Cultura de Taubaté, a iniciativa partiu da própria empresa expoente, que resolveu doar as apostilas, mesmo depois da justiça ter bloqueado o pagamento da prefeitura editora, enquanto denúncias de superfaturamento do contrato, de cerca de 33 milhões de reais, são investigadas. Uma vez que o dinheiro está depositado em juízo, ela ouve por bem nos entregar a apostilha do terceiro bimestre e esperamos que faça da mesma forma o quarto bimestre. Mas independente disso, semana que vem já vou entrar em contato com a expoente para me certificar realmente se isso ocorrerá. Quanto ao próximo ano, nós já estamos entrando em entendimento com os órgãos competentes da prefeitura, com o pessoal da finança, pessoal de compras, e para que nós possamos já dar início à licitação. A decisão deve favorecer 45 mil alunos durante este bimestre, que vão receber o material sem alterações no conteúdo, que no passado já apresentaram erros, entre eles a afirmação de que o Saci, um dos personagens folclóricos mais conhecidos da literatura brasileira, era um índio. Foi feito um planejamento, esse planejamento foi dividido em quatro bimestres, então cada bimestre recebemos uma apostila contendo aqueles conteúdos previstos.